Eu quero andar nas coxinhas Sentindo as coxinhas das ervas do chão Ter os pés, rosite, a luz e corpo Ficar mais que grimo com o sol de verão Fazer peças cantando as belezas Esta natureza sem par E mostrar para quem quiser ter um lugar Pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ter um lugar Pra viver sem chorar É o meu e o grande do sul Céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor É o meu e o grande do sul O céu, sol, sul, terra e cor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce O que mais floresce é o amor Eu quero me banhar nas montes Corre no horizonte com Deus Onde sentir as antigas nativas Continuou vivas para os filhos meus Ver os campos florindo crianças Sorrindo felizes a cantar E mostrar para quem quiser ter um lugar pra viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ter um lugar pra viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, o céu, o sol, o sol, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, o céu, o sol, o sol, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o céu, o céu, o céu, o céu o céu. Os Mélleno do Sul, o céu, o céu, o céu, o céu. Os advantageiros de cada um. O céu, o céu. O céu, o céu. Amém.